Mudando de assunto, agora indo lá para São Paulo, relembrando aquele caso do acidente com o Porsche, que aconteceu na semana passada. O juiz manda a Polícia Civil investigar PMs que liberaram o dono de Porsche. O investigado por bater o carro e causar a morte de um motorista de aplicativo, empresário e a mãe deixaram o local do acidente com aval dos policiais militares. A gente vê a foto aqui de Fernando Sastre, ele que é o dono do carro e que também estava pilotando o carro, dirigindo o carro naquele momento do acidente, que acabou na morte de um motorista de aplicativo. O juiz Roberto Zannichelli Sintra, do TJ lá de São Paulo, determinou que a polícia investigue os policiais militares que liberaram o dono do Porsche, que saiu da cena do acidente junto com a mãe dele, que foi liberada pela própria polícia militar. Segundo a investigação, o empresário de 24 anos dirigia em alta velocidade o carro, o Porsche avaliado em 1,3 milhão de reais, quando bateu na traseira do Sandero, na verida Salim Farah Maluf, na madrugada do dia 31 de março. Na ocasião, os PMs foram até o local para atender a ocorrência, no entanto, decidiram liberar Fernando e a mãe dele, de 45 anos, que haviam se deslocado, a mãe que havia se deslocado até lá para ajudar o filho, com o argumento de que eles iriam ao hospital, o que não aconteceu. Isso porque a polícia foi até o hospital depois e não encontrou nenhum dos dois no local. Os policiais deixaram de fazer o teste do bafômetro em Fernando e não autuaram o empresário em flagrante. Mesmo com uma morte registrada, os agentes só apresentaram ocorrência na delegacia cerca de cinco horas após o acidente, ou seja, assunto que ainda vai repercutir bastante.